A estação ferroviária de Silvânia ela foi fundada no ano de 1930 e teve o transporte de passageiros até o ano de 1980 quando depois ela foi desativada aí passou apenas com o transporte de cargas mas isso aqui marcou muitas histórias por aqui muitas histórias foram construídas começando na década de 30 década de 40 década de 50 década de 60 70 e década de 80 quando foi desativada aqui era a bilheteria as bilheterias ali dá para você ver na praca ali inaugurada em 3 de maio de 1930 sendo presidente da república fala o nome do presidente da época Washington Luiz de Souza Pereira de Souza tal, tal, tal então marcou a história né pessoal marcou a história ui só resta né tem um chaninho aqui um gatinho a antiga estação ferroviária de Silvânia com certeza naquela época com certeza naquela época marcou na vida de muitas pessoas muitas pessoas chegaram né aqui para esta região proveniente aí do estado de Minas Gerais do lado do estado de São Paulo aí desembarcava aqui nessa estação e a estação ficava um pouquinho meio longe de Silvânia dá para a gente ver aí quanto marcou aí na época no transporte de passageiros hoje ela foi tombada pelo patrimônio histórico pelo IPHAN ficou apenas saudade aqui é alguma coisa ligada aí ao trem né aqui é uma réplica de uma miniatura hoje somente o trem de carga isso aí pessoal deixando um registro aí aqui no canal na cidade na estrada e no campo antiga estação ferroviária de Silvânia Goiás a E e